E as barragens Pedra Redonda, em Conceição do Canidé, Salinas, em São Francisco do Piauí, emparedado em Campo Maior e Mesa de Pedra, lá em Valença, sangraram nas últimas semanas. Os reservatórios são de responsabilidade do IDEP e fazem parte de uma infraestrutura hídrica essencial para o Estado, pois fornecem água para as comunidades locais e para as atividades cotidianas, como plantação e a criação de animais. Além de desempenhar funções vitais para as cidades onde estão localizados, os reservatórios também são utilizados para as atividades de lazer. O IDEP está acompanhando a situação nas barragens, fazendo vistoria nos reservatórios desde dezembro do ano passado, com o objetivo de garantir a segurança e a conservação destas estruturas, já que a gente ainda deve ter aí um período de chuva até o mês de abril. Essa possibilidade de que já os efeitos do Laninha impactem na região nordeste, pode manter o canal de umidade ativo. Então, é importante esse monitoramento para garantir a segurança nestas barragens. O IDEP está acompanhando a segurança nestas barragens. O IDEP está acompanhando a segurança nestas barragens.